Billy The Kid foi um pistoleiro e ladrão de gados e cavalos norte-americano. Antes de se tornar um conhecido fora da lei, ele participou da Guerra do Condado de Lincoln, no Novo México, e era membro da Gangue Reguladores de Lincoln, grupo de delegados que buscava vingança pela morte do seu patrão, o John Henry Tustle. Também ele era conhecido pelo nome de Henry Artrin. Segundo uma famosa lenda, Billy The Kid teria matado 21 homens, exatamente o mesmo número de anos que ele viveu. Billy The Kid nasceu em 23 de novembro de 1859, em Nova York, e ele morreu em 14 de julho de 1881, com apenas 21 anos. E galera, esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Tamo junto e falou!